Decoração e iluminação barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília E esse é o Geraldo que é bom de negócio E pra começar pra sua casa, olha o pendente LED 3 anéis quadrado de 1190 por quanto? Por apenas 950, só isso Esse é o pendente Axel em cobre, tá bom? De 629 por quanto? Imperdível, 299 apenas Agora o plafond, luz indireta a partir de quanto? A partir de 84 E o postinho pra jardim, olha só que bacana o preço, quanto? A partir de 129 somente E tem o pendente, o cone fino de 123 por quanto? Imperdível, somente 99 Vem correndo aproveitar, na rua Ceará 1185 E o telefone? 361238 Por que barato de verdade? Só aqui na Elétrica Brasília